A CIDADE NO BRASIL 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 Então é muito importante que façamos sempre esse festival de ópera Que é a primeira função do teatro Que consta com o fosso de orquestra O teatro ideal para a ópera O que representa? Já que a gente está falando desse festival de ópera Na sua décima edição O que representa para a vida de uma cidade Para a vida aqui de Belém Também do estado do Pará Para a região norte Um festival de ópera? Bom, a ópera ultimamente teve um grande movimento no Brasil Nós podemos dizer que nos últimos 15 anos A ópera atingiu um grande movimento Isso também porque nós tivemos o real que se estabilizou Os cantores começaram a viajar um pouquinho mais Se prepararam mais Então hoje em dia nós temos uma classe de cantores de ópera Brasileiros, inclusive internacionais Que realmente de nível internacional E a ópera, temos vários festivais Quer dizer, festival, festival Mesmo temos as grandes casas de ópera Que são São Paulo, Rio, Belo Horizonte também E os festivais de Manaus e de Belém Eu acho que é muito importante Para o desenvolvimento cultural do Pará Termos esses espetáculos E este nível, e atingirmos esse nível de excelência Como serão apresentados os espetáculos do décimo festival O Teatro da Paz está completando Completou agora esse ano 133 anos de, vamos dizer, de história Porque ao longo da história já passou tanta coisa bacana Tanta coisa importante no teatro E agora na reabertura Ele reabre depois de vários meses Que ele está em reforma Justamente com o festival Com o festival de ópera Você fez uma experiência Me parece que esteve aqui já no festival de ópera Em 2002, 2003 Como é que você acha importante o Teatro da Paz Para eventos como esse De ópera e de outros tipos de eventos Para uma cidade como Belém? O Teatro da Paz Além de ser um dos teatros mais belos do Brasil Tem a melhor acústica Porque embaixo do palco do Teatro da Paz Existe uma cisterna Praticamente um espelho de água Que cria uma acústica privilegiada Que é uma acústica muito diferente De outros teatros brasileiros Então, para nós, artistas É sempre uma grande honra estar no Teatro da Paz Primeiro pela sua beleza arquitetônica E depois por essa acústica fantástica E pela equipe O Teatro da Paz consta como equipe Muito qualificada Tanto de produção como de técnicos Como de direção Está num momento excelente E foi muito importante Essa reforma que fizeram Praticamente essa erradicação dos cupins Porque é um patrimônio Não só do Pará É um patrimônio da humanidade esse teatro Porque hoje em dia não se constroem Mais teatros assim Então nós temos sempre que preservar Então esta reforma Quer dizer, esses oito meses que ficaram fechados Descupinizando Inclusive, preparando Foram colocadas várias lajes De, não sei, 30 metros Não sei quantos metros tinham essas lajes Para segurar o forro do teatro Que estava ameaçando o ruir Por causa da ação dos cupins Então é um momento muito importante Porque nós estamos entregando O teatro Inaugurando esse festival Com o teatro Zerado Tudo funcionando E tudo com boa saúde E com uma produção de altíssimo nível Quer dizer, coincidir a reabertura Depois de mais de oito meses Com o festival Foi proposital Foi justamente para apresentar Quer dizer, dar de presente A cultura e o povo paraense O povo belémense O retorno ao teatro Essa grande casa de espetáculo Num evento dessa natureza Que é um festival de ópera O festival estava mais ou menos Já programado Para essas datas Aí se constatou Que o teatro Tinha esse problema Da praga dos cupins Então Deu tempo Para realmente Erradicar os cupins E estreamos agora E realmente é um momento Muito festivo Eu acho Para todos os paraenses Quer dizer, que a reforma Não foi uma reforma estrutural Uma reforma Foi justamente para Manutenção Foi uma necessidade Uma coisa emergencial Para preservar justamente Aquela casa de espetáculo É, foi manutenção Mas foi uma coisa Na raiz Porque os cupins Estavam nas estruturas do teatro Os cupins estavam comendo Cimento Já Então o teatro Ouviu-se um estalo No teatro Durante um ensaio Há uns meses Antes desses oito meses Que era um estalo De algo que estava Se deslocando Então não foi apenas Uma conservação Foi Foi Profunda Foi uma obra profunda Porque tivemos Chegar nas raízes Mesmo do teatro Vamos falar Agora do festival Um pouquinho Sim Como nasceu Essa ideia do festival Já que você participou Também de longa data Porque você participou No início Na Eu acho que tudo surge De uma pessoa De um grande idealista E grande amante da ópera Que é o doutor Gilberto Chaves Que foi por muitas vezes Diretor do teatro E que é o diretor artístico Do festival Junto comigo Desse décimo festival Então O doutor Gilberto Chaves Sempre teve um grande amor Pela ópera E é uma pessoa Que incentivou E deu muitas oportunidades Para os cantores brasileiros Cantores paraenses Principalmente Que estão agora Fazendo uma carreira internacional Como a Talayã Como a Carla Monarca Não é? E Adriane Queiroz Patrícia Oliveira E então Isto Nasceu Da vontade Do doutor Gilberto De 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 reviver A primeira vocação Do teatro da paz Que é como O teatro de ópera O teatro da paz Como todos sabem Já foi um grande centro Opedístico Praticamente No Brasil E vinham pessoas de fora Para assistir as produções Do teatro da paz No grande ciclo da borracha Depois ficou Anos abandonado Então Em 2002 Inclusive Junto com a Com a São Paulo Imagem Data Na época O Cleber Papa Com quem que eu Eu vim para cá Na época Foi criado Esse grande festival E que teve Foi muito bem Aceito Foi um grande sucesso Então tiveram Acho que Seis Seis Edições Desse festival Depois Com a mudança Do governo Continuaram Com os festivais E agora Nós retomamos E então Consideramos Todos os festivais Que foram feitos Então esse é o Décimo festival de ópera Do teatro da paz Então Qual é a programação Chega a décima edição Qual é a programação Desse festival Desse ano O que é que o paraense O que é que as pessoas Que vão estar presentes Vão assistir Vão poder Bom Primeiro nós estrearemos Com a Tosca Amanhã é terça-feira Com espetáculos Amanhã é terça Na quinta-feira E no sábado A Tosca é uma obra Altamente dramática Nós temos uma Tosca excelente Que é Silviane Belato Rodrigo Esteves Que é o barítono Um grande barítono Internacional Que vive na Espanha O maior barítono Brasileiro Junto com o Paulo Schott Que tem uma fama Também internacional E Eric Herrero Um tenor fantástico Que também está fazendo Uma carreira internacional E depois da Tosca Dirigida pelo maestro Carlos Moreno O premiado Maestro Carlos Moreno Nós teremos Uma palestra Sobre Puccini Administrada pelo grande Conhecedor de ópera Intelectual da ópera Sérgio Casoy No dia nove Na quarta-feira Na quarta-feira Nós teremos a palestra Às dezenove horas Sérgio Casoy Que falara sobre Puccini Ele é um grande pesquisador Inclusive ele tem vários filmes Ele trouxe Filmes que mostram Puccini Pescando E com a voz do Puccini Muito interessante Depois teremos No dia Dezesseis e dezessete Teremos um espetáculo Inédito Que é A dança na ópera Que são os balés Das óperas Balé da ópera Sansão e Dalila Balé da ópera Guarani Mesclado com Aberturas de grandes óperas E é com a Companhia da Ana Unger Com a orquestra Do Teatro Da Paz Regida pelo maestro Miguel Campos Neto Depois teremos Uma masterclass De técnica vocal No dia 21 Administrada pela soprano Gaúcha Laura de Souza Laura de Souza Teve uma grande carreira Na Europa E é uma Excelente professora Tanto de técnica vocal Como de interpretação Então isso será Como tudo está dirigido Para a ópera Isso será Uma aula de técnica vocal Para cantores Paraenses Que Que quiserem participar Depois temos Um recital lírico No dia No dia 22 Novembro Nós temos um recital Lírico No Teatro Maria Silvia Nunes Com a orquestra Do Vale Música Dirigida pelo maestro Francês, canadense Filipe Forger Com grandes cantores Paraenses E com as áreas Mais conhecidas Do repertório lírico Depois temos Oficinas de figurino Administrada pela Figurinista italiana Helena Toscano No dia 23 Inclusive é ela Que assina os figurinos Da Tosca No dia 24 Temos um recital De canções E áreas No dia 25 Uma oficina De iluminação Administrada pelo Iluminador Lucas Gonçalves Isso é muito interessante Porque vai ser Uma oficina Com toda a aparelhagem Do Teatro Da Paz Operando É muito interessante Depois no dia 26 Temos o outro Grande espetáculo Do festival Que é Carna Burana Encenada Carna Burana É uma cantata De Carl Orff Que todos conhecem Na Carna Burana Bastante famosa E esta vez Será encenada Dirigida Encenada É uma novidade É uma novidade Ela foi Tem uma versão Para ser encenada E será encenada Pela professora Maria Silvia Nunes E com o Miguel Campos Neto Na Regência Com o coro Maravilhoso coro Dirigido pelo Maestro Vanildo Ribeiro Este coro Inclusive está participando Da ópera tosca Além do coro infantil Do projeto Vale Música Também Depois nós teremos O encerramento Do festival No dia 3 De dezembro Ao ar livre Com duas orquestras A orquestra Do Teatro da Paz E a orquestra Vale Música Grande coro E os highlights Das óperas Mais conhecidas Do público Que maravilha Então é quase um mês De programação É um mês De festividade Toda a população Pode se deliciar Com tanta coisa assim A gente vai dar Uma pequena pausa Você que está nos acompanhando A gente vai para o nosso Apoio Cultural No segundo bloco Nós teremos também Aqui presente O Fernando Pessoa Que é arquiteto Artista plástico E autor do cenário De todo o décimo festival De ópera Até daqui a pouco Música 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 Música